Saia do corpo agora, anestesia agora, anestesia o corpo dela agora, no nome de Jesus, eu ordeno, dormece o corpo agora, saia, saia, anestesia agora do orde Solta, deita aí lá, deita aí lá, pode deitar Vem junto aqui embaixo, me ajuda aqui Cadê o óleo agora? Glória a Deus Segura o óleo, quem tá com medo desse óleo? Quem tá com medo desse óleo? Essa mulher acabou de falar pra mim, que tem um, ela tem um cálculo, um cálculo dentro dela, eu já tava encerrando E no nome de Jesus, agora dou ordem, aonde tiver, dentro dessa mulher, tudo cálculo Isso, obrigado Tudo cálculo Ei Deus Ah Eu já tava terminando Ah Jesus, teu poder A glória é tua Ela vai se sentir cortando Ah Vem No nome de Jesus No nome de Jesus É pra glória de Deus Calma Calma A senhora vai se sentir saindo Aí Aí, ó Aí Filma aí Ah 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 Amém. Amém.